Quem que ativa a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontra sabor. Olá, eu sou o Carpano do programa Torcedor Solidário da TV Bobitonga e este é o meu amigo Vailate. Estamos aqui para convocar a torcida do Joinville Esporte Clube, toda a galera em geral, para que possamos fazer uma doação de sangue em massa. O banco de sangue do Emosc está em baixa no momento, numa situação muito difícil e gostaríamos de contar com a presença de vocês. Verdade, Carpano. Ó, para quem não sabe, o Emosc fica na Avenida Getúlio Vargas, anexo Hospital São José. Galera, vamos colaborar, vamos doar o sangue, quem doa sangue, doa a vida e ajuda o próximo. Contamos com a ajuda de vocês. Contamos com a presença de vocês. Se na vida encontra sabor, vai saber esperar a sua hora. Contamos com a presença de vocês.